Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, agora quem não quer sou eu Cheio de mulher a minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, pode curtir meu bem Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Lembra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje vamos emprestar Dá uma ceia, ó, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Dá uma ceia, ó, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Cadê o grito dos terríveis? Hoje eu tô terrível Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, agora quem não quer sou eu Cheio de mulher a minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, pode curtir meu bem Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Lembra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e a ceia, ó, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Dá uma ceia, ó, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Dá uma ceia, ó, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Dá uma ceia, ó, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Muito obrigado Caralho Vamos de música apaixonada Mãozinho pra cima Tem alguém apaixonado aí O meuzinho O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais no nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixe lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem você Então senta, escuta, calada E vê se não chora Ela quis um amor Que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar Quando eu caí Foi ela que julgou as minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Foi ela que me ajudou Foi ela que me ajudou a levantar Quando eu caí Foi ela que julgou as minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou É com ela que eu estou Nas palmas No legendários Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar de filhos, passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós, nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo se estamos nós Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Louco, por um momento ou pra vida inteira Tá louco? Muito obrigado Cristiano Araújo ao vivo no Legendários Eu sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim A última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente cançou A saudade bateu e você chorou Sei que tá difícil E se me perguntar Vamos ser tudo isso É só você É que eu tô bem passei Irmãos e Brasil E o que? E nem cê tá fazendo agora Ligando o ar com a abração E eu me amar Ai que eu também passei Por esses maus bocados Sofri e chorei marcado E não te esqueci, não, 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 também passei E te liguei, me mando fora de hora Virei sentar pra se procurar Ligando o ar pra lá chorando Querendo me amar Tô chorando, querendo me amar Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia é seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Não mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu Assim, ó O amor da sua vida era eu Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Gosto, mas você me ilude Mas eu te adoro Menina irrecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Gosto, mas você me ilude Mas eu te adoro Menina irrecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina, ainda sente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina, ainda sente Que finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco Ah, louco